Já fui vaqueiro Eu fui peão e lavrador Hoje sou nada porque sou um sofredor Eu trago do peito o punhal da falsidade Da mais dura, da maldade Que o destino me travou Peço a você que ouvira minhas preces Eu falo de um homem que só o bem plantou E peço a Deus que possa me dizer Se está vivo, está penando Pai, aonde está você? Pai Que saudade que eu tenho de você Pai Que vontade que eu tenho de rever você Pai Que covardia o que fizeram com você Faz muito tempo que daqui você partiu Espero o dia de poder te encontrar Seja no céu Pai Que saudade que eu tenho de você Pai